A juventude de todos, universitários todos, são unânimes em afirmar e reconhecer Sérgio Sampaio como um gênio, é um gênio da música popular brasileira. Esse resgate que estão fazendo do Sérgio é uma coisa bonita, necessária e digna de aplausos. Ele é um dos melhores representantes da cultura, da música, no Espírito Santo. No Brasil ele é um dos grandes e no Espírito Santo, se não é o maior, ele está cada um, por exemplo, Roberto Carlos na dele, que é merecido, é um grande artista, realmente ninguém vai tirar o mérito. Mas é como se falassem de Gilberto Gil e Caetano Veloso, um gosta mais de um, outro de outro, mas os dois são merecedores. O Sérgio Sampaio levou a marca do Espírito Santo, tinha muito orgulho de ser capixado, nunca escondeu, nunca fingiu que não era daqui ou fingiu que era do Rio ou da Bahia. Sempre teve muito orgulho, sempre cantou nas suas músicas o Estado e a impressão que me passa é que a população aqui já lhe reconhece, já tem esse reconhecimento. Desde que começou, há nove anos atrás, em 2007, desde então a gente começou com esse propósito, de fazer com que o Estado do Espírito Santo projete o carinho, o apreço que tem por esse artista daqui da terra. Então a gente fez esse ano um bate-papo musical lá no SESC, fizemos também uma mostra, um ciclo de cinema aqui no Cine Metrópolis e encerramos com um show, magia pura, hoje só mulheres capixabas, vozes femininas cantando a obra do Sérgio Sampaio. Eu vejo o Sérgio ali, nessa imensidão de canções que ele tem e que pra nós foi uma delícia nadar nessa imensidão pra escolher com a qual a gente se relacionava melhor, né? Ele era um observador atento do mundo e a gente aprende muito sobre o mundo através das letras do Sérgio. O festival consegue dar esse tamanho à obra dele e a obra dele só tem a dar de retorno para o Espírito Santo, para as pessoas, para o ouvido das pessoas, para a sensibilidade das pessoas. coisas boas, coisas grandes. Eu tô doente do peito, eu tô doente do coração, a minha dor... infinitas 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 Infinitas!